E Fala galera aqui quem fala Eu vim se trazendo mais um vídeo aqui para vocês E dessa vez aqui quando é do Alphalive Vizinho Kukula Mariposa e vamo começar ai Estamos no modo survival foi Então vamo aqui com uma skin dela talvez Não Qual que é a melhor Essa Ou Essa Essa Eita porra Deixa o piruleto E caso vocês não tem entendido É o modo survival Do Death of Alphalive Caramba Ela é bem ágil Parece ser bem rápida Uou Uou Porra ela é muito boa Opa um chocolate A chica Quinto Quinto A chica A chica A chica Desculpe, eu acho que vocês estavam assistindo Sem foco, eu comecei a apoiar Caralho Vocês estavam assistindo sem foco, me desculpe Tem galera, mas na próxima Ah não, cara Ah, download concluído Ah, velho, eu já morri Não, vamos lá de novo Ah, já começou com o pior Já começou com o pior, cara Esse cara é muito bom Será que eu ganhei dele sem tomar nenhum golpe? Não, cara Uou, valeu Boa garotinha Eu sou seídei segura Nossa outra vez ele Boa garotinha Vamos lá. Tá boa. Desculpa a gaída. Desculpa a gaída. Desculpa a gaída. Desculpa. Então galera, falou e fui. Tchau.